Os apoiantes do presidente do Monte Negro realizaram este domingo uma manifestação no centro de Podgorica, a capital do país. É um apoio a Milo Djukanovic e ao partido que ganhou as eleições com maioria relativa de 35% e pode perder o poder. A oposição reivindica a formação do próximo governo. O clima pós-eleitoral é de grande tensão. Este apoiante diz que veio à capital com os amigos e a família para apoiar o Estado e para ajudar muitas pessoas a lembrarem-se do que os seus antepassados fizeram e daquilo porque morreram, que é a justiça, a honra e a liberdade do Monte Negro. A oposição diz-se pronta a formar um governo com uma base parlamentar mais alargada, mas nada está decidido. O rumo político do Monte Negro decide-se entre o poder pró-europeu ou a oposição pró-sérvia e pró-rouça. O fiel da balança poderá ser a plataforma cívica Preto no Branco, que obteve pouco mais de 5% dos votos.